É com muita humildade, com muito tesão, arrastando a bunda no chão que nós vamos vencer esses caras. Esses caras são os vice-líderes e hoje nós temos uma oportunidade do caralho de abrir 5 pontos deles, deixar eles com 4 e a 9. Só que é com muita vontade lá dentro que a gente vai conseguir isso. Vamos lá, vamos fazer uma grande partida. Se o time do meio desespero no negócio, caralho, tem que ter tesão para não ter essa conta. Tem que ter tesão. A gente veio para trabalhar para ficar em primeiro lugar, caralho. O time deles é bom, a gente tem respeito para os caras, mas o outro é melhor. O outro é melhor. A gente está mudando de futuro em outro, a intenção do caralho. Vai ser assim até o final. Hoje vai de fora, vai de fora, vai de fora, porque mostra que nós todos temos união para caralho. Tem que ser fudida. Tem que ser fudida muito. Futebol é oportunidade. O que é melhor? O que é essa de ficar 100%, 3 vitórias seguidas. Adquire respeito para os adversários, velho. Então tem que entrar ali dentro e se entregar no jogo até o fim. Tá? Vamos lá. Pessoal, você fala que o jogo é difícil, a equipe dele são qualificada, tudo aqui, por favor. Pô, só vai ser difícil a gente deixar, porra. Se a gente entrar lá dentro e aplicar determinado do que a gente foi programado, quando a gente chegou, porra. Que é o acesso, que é procurar se manter na conta da tabela. Aí o jogo vai ser fácil mesmo, pô. Então a gente vai fazer por onde? Vamos facilitar as coisas. Vamos ser companheiros lá dentro, poder dar um pica mais pro companheiro, dar um carrinho a mais. Aí sim, depois você pode cobrar pro companheiro, formar ele primeiro. Vamos se doar lá dentro. Vamos se ajudar. Com isso, a gente vai fazer o jogo sem fácil, vamos construir nosso objetivo que ele tem sim. Pai, Pai nosso chaltre do céu! Santo que caro seja vosso nome! Vê a Nossa, Vosso Reino! Seja feita a Vossa vontade! Assina a terra como o céu! Vou para a nossa pres ganhe então o meu Senhor! Perdoai a Vossa competência! Assinam, nossa perdão for quentes de af kabul. E não deixe existir a izタção! Mere baixo a nova mente! Ai Maria cheia verá o Senhor e o nosso! Pende suas mãos em wars, trans. Pende tá um foito de Vosso F ammonho de Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus! rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nosso chamar de chameiro, toque sós pro Lula, toque sós pro Lula, toque sós pro Lula! Um, dois, três, Brasil! Um, dois, três, Brasil! Um, dois, três, Brasil!